Meus amigos, minhas amigas, superar limites é muito mais que simplesmente imaginar ou pensar que você está derrotado. Superar limites significa acreditar no potencial que você carrega dentro de você. Existe um potencial inimaginável. Imagina que você é esta formiga e imagina essa carga que você pode tranquilamente suportar e você tem todas as condições para fazê-lo. Desde que você tenha paciência consigo mesmo, desde que você busque informação, abrace o conhecimento e parta para a ação. O poder está dentro de você. Você pode tudo o que você imaginar. As únicas limitações são aquelas que você se auto impõe. Acredite no seu potencial. Acredite na força da formiga que tem capacidade de carregar muitas vezes o peso dela própria. O universo a equipou com todas as condições. Desde que você não desista, você está fadado ao sucesso. O fracasso é somente quando você desiste de si próprio. Não desista de seus sonhos. Tente. Se você cair uma vez, tente novamente. Siga o exemplo da formiga que não não desiste. acredite que não acredite acredite que você pode. Diga eu posso eu quero eu consigo eu posso eu quero eu consigo Tente outra vez Tente outra vez Eu posso, eu quero, eu consigo Não desista dos seus sonhos Você pode carregar muitas vezes o seu próprio peso Não desista Dos seus sonhos Eu posso, eu consigo Eu posso, eu consigo